Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, peça pra quem você compartilhar Também se inscrever, dá um like, compartilhar, beleza? Então galera, jogo importantíssimo hoje pra escapamento aí da zona de rebaixamento Escapamento do rebaixamento, rimou Atlético Paranaense e Cuiabá E um jogo que o Grêmio também deve ficar de olho, né? Porque o Atlético Paranaense tem 42 pontos e o Cuiabá 43 Quem vencer praticamente se liberta da Série B, né? Principalmente o Cuiabá que vai chegar a 46 pontos Caso consiga vencer o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, né? Aliás, aqui na Arena da Baixada Então, vai ser um jogaço aí porque é uma decisão, né? O Atlético Paranaense precisa vencer de qualquer maneira também Porque senão o perigo aí ia ficar na Série B, cara Olha o perigo que tá correndo o Atlético Paranaense Que tá na final da Copa do Brasil E foi campeão da Sul-Americana, cara Que coisa, né? Isso é uma coisa bizarra até pra dizer, né? Então o Atlético Paranaense tem que apostar todas as suas fichas neste jogo de hoje E vencer bem o Cuiabá pra se garantir lá com 45 pontos, né? Que praticamente é a área de corte ali, né? E pro Grêmio seria horrível um dos dois vencer, né? Pro Grêmio seria interessante um empate entre os dois Mas eu acho que não vai dar empate de jogo, não Alguém vai vencer O Cuiabá, ele tem muita dificuldade fora de casa E o Atlético Paranaense tá com dificuldade em tudo, né? Fora de casa, dentro de casa Nesse brasileiro tá uma negação, né? Infelizmente tá o Atlético Paranaense O bom time do Atlético Paranaense Que eliminou o Flamengo na Copa do Brasil Vai disputar a final da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro Então tem que ficar ligado aí, né? E aí, ó Tiago Heleno, Eric Cittadini e Nicão São dúvidas Não sabem se vão entrar, né? E o Cuiabá não vence fora da Arena Pantanal Desde 11 de setembro Só quando ganhou do Juventude E a provável escalação do Atlético Paranaense é Santos Pedro Henrique, Tiago Heleno e Nicolás Hernandes Abner Vinícius, Marcinho, Léo Cittadini e Eric Nicão, Teran e Bissoli E já o Cuiabá Provavelmente vem com Walter, João Lucas, Paulão, Alain Pereur e Wendel Camilo, Pepe e Rafael Gava Max Clayson e Jenison Cuiabá que levou um cor aí do time B do Palmeiras Da molecada do sub-20 do Palmeiras, né? É, e foi bonito 3x0 lá em cima dos caras, né? E aí o Cuiabá agora vem com essa Perdeu essa oportunidade de ganhar do time B do Palmeiras, né? Embora o time B do Palmeiras jogou muito bem, né? E agora tem que vencer aí de qualquer forma O Atlético Paranaense ou se não Está correndo um risco enorme De voltar para a Série B, né? Sendo que o grande A grande meta do Cuiabá Era se manter na Série A, né? Teve troca de técnico, né? E o curioso, né? O técnico do Atlético Paranaense O Alberto Valentim É o técnico que foi chutado lá do Ceará Mas foi chutado Ele não foi mandado embora Teve uns lances lá Umas fofoca Deu o Alberto Valentim Com a mulher do Do presidente do Do Cuiabá Ninguém sabe se isso é verdade Se é mentira Eu sei que ele foi chutado de lá, né? Foi escurraçado lá de Cuiabá Do time E veio aqui no Atlético Paranaense Agora imagina, né? Vai se vingar Se ele tiver esse espírito E fala Cara, é hoje que eu me vingo Do presidente do Cuiabá Vou meter um couro neles aí E vamos vencer E vamos afundar os caras Ele deve estar pensando nisso, né? Imagina que ele deve estar Com muita raiva Porque da forma como foi Deu muita polêmica na época Ainda mais quando o cara Tem família, né? É foda Esse negócio é complicado Essas fofocais Mas é isso, né? Atlético Paranaense Precisa vencer de qualquer forma Cuiabá precisa de vencer De qualquer forma Então vai ser um jogaço Vai ser uma decisão Né? A gente tem Vai ser às 19h esse jogo Às 20h tem o jogo do Flamengo Né? Então tem jogo bastante Pra ver hoje aí, né? São dois jogos Que vão acontecer hoje Além de Chapecoense E Atlético Goianiense Também o Fortaleza Juventude Fortaleza Juventude Também é importantíssimo Pro Grêmio Porque o Juventude Tá ali brigando, né, cara? Tá ali brigando Você imagina o Juventude Juventude consegue ganhar Do Fortaleza Porque o Fortaleza Não tá ganhando em ninguém Ativamente, né? Fortaleza, ó Vamos ver aqui Nas três Nas cinco últimas Ele ganhou uma só Perdeu três E empatou outra Hoje o Juventude Tá um pouco melhor, né? Ganhou três Empatou uma E perdeu uma Então o Juventude Tá num bom momento 43 pontos E aí é o fim, né? Se o Juventude Vence o Fortaleza E o Atlético Ou o Cuiabá Um vence o outro Aí vai ser complicado Pro Grêmio E pro Bahia também, né? Aí vai complicar Porque vai ter um time Só pros caras alcançarem Pros caras baterem aí Pra... Vai ser complicado Essa finalzinha aí Emocionante, né? Vamos aguardar E vamos esperar Hoje a rodada Que vai estar muito interessante Né? E vamos assistir, né, galera? Valeu! Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!